Olá pessoal, bem, vamos falar um pouquinho sobre Mentor. A AMD encerrou o trabalho inicial dessa API, o Mentor, que é uma API que ela criou para otimizar todo o sistema de programação dos jogos. A forma com que o PC trabalha com as informações entre CPU, GPU, memória RAM e tal. Essa API deu origem à nova API da Microsoft, o DirectX 12, onde trouxe inovação de uso de CPU. O Mentor criou uma nova linguagem para se utilizar melhor todos os núcleos de processamento da CPU, ou seja, do processador do computador, otimização para trabalhar com a GPU, ou seja, a placa de vídeo, e alguns outros recursos que melhorou muito com relação a recursos gráficos, a quantidade de FPS que o jogo dá conta de rodar e outros desempenhos relacionados ali. Só que a AMD parou essa otimização do Mentor, ela vai anunciar um novo sistema para dar continuidade a esse desenvolvimento dessas tecnologias, certo? Mas essas evoluções iniciais foram implementadas pelo DirectX, onde é bom, vai funcionar tanto para a AMD como para a NVIDIA, só que obrigando a usar o Windows 10, coisa que o Mentor funcionava no 7 e APIs mais antigas, certo? Mas agora a AMD voltou também para trabalhar junto com o pessoal que fazia o OpenGL. Esse OpenGL, que é uma outra API muito utilizada, certo? Pelos desenvolvedores de jogos também, eles agora vão ter esses recursos do Mentor. Afinal de contas, é muito interessante esse ganho de desempenho, uso de CPU, uso de VGA, até a não duplicação da VRAM, onde você usava SLO Crossfire, você não utilizava o dobro da memória, as memórias eram duplicadas. Então você tinha duas placas de vídeo, mas se cada uma tinha 4 GB de VRAM, só era usado 4 GB, porque duplicava tudo, né? Cada placa de vídeo tinha um clone do que a outra tinha de RAM. E agora vai ser utilizado de forma independente, certo? Então duplica também o uso de VRAM, certo? Então é mais uma otimização que veio do Mentor também. Agora, essa nova API codinome Vulkan também promete novos recursos. Vai ser uma evolução nos quesitos gráficos dos próximos anos, onde mostra mais uma vez o PC se sobressaindo na evolução de tecnologias para o futuro. E os consoles, nesse caso, ficam para trás também, certo? Mas só nos resta esperar o que será do Vulkan, do DirectX 12, e o que mais a AMD promete para a gente com base nessas novas arquiteturas, certo? Então fiquem atentos no canal que vem novidades por aí, ok? Um grande abraço pessoal e até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo. Clique em gostar, compartilhar e o sininho do nosso canal.